Tantas Palavras E disse adeus no espelho com batom Vai uma estrela iluminando Toda esta cidade como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Aloidecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra ser bom Aloidecer Aloidecer Tantas Palavras Meias Palavras Nosso apartamento Um pedaço de saicô E disse adeus no espelho com batom Vai uma estrela iluminando Toda esta cidade como um céu de luz neon Seu brilho com batom Seu brilho silencia todo som As vezes você morre com batom As vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Aloidecer Aloidecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Aloidecer Pra saibô 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 Obrigado.